Quero café, quero café, quero café, isso aqui é uma porcaria Quero café e voce A CIDADE NO BRASIL 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 Planting, planting, planting Oi, eu estou aqui Me, sure Well, yeah, because we're on A and it's not on A, is it? Yeah, the brang, brang, brang Instead of the beep He's right there Over here Go! Oh my God Oh my God I'm gonna go There's no video I'm gonna go I'm gonna go Look, I'm gonna go I'm gonna go Yeah, go Go! Why are you doing this shit Não é da puta da malha, não é?